Sejam bem-vindos todos os meus amigos, ontem o Botafogo completou 118 anos da sua história gloriosa Então meus parabéns aí ao clube, que no programa de hoje vamos estar de pré-jogo de Botafogo e Atlético Goianiense Os anúncios aí também dos novos contratados, então fica aí ó, fica aí no programa que está apenas começando O Botafogo comemorou ontem seus 118 anos aí de conquista de glórias Um dia editado também no clube, que fez alguns anúncios aí de contratações Como no caso aí de Gabriel Pires, Piel Barbosa e Tiquinho Soares Vou explicar um pouquinho aí da negociação que envolveu Gabriel Pires O rolante do Benfica aqui me comunicado aí, explicando que o empréstimo do Gabriel Pires para o Botafogo Vai até dia 30 de junho de 2023 Ou seja, podendo ser porregado aí por mais seis meses, o jogador foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira Ontem aí na última sexta-feira, como reforço do Glorioso E veio por empréstimo, o jogador e Botafogo, tudo estava tudo acertado E o Botafogo também tem aí ó, opção de compra do atleta em definitivo Caso o valor seja fixado aí nos 3 milhões, cerca de 15 milhões.5 Mas um reforço confirmado também, anunciou, é cheio de anúncios A contratação também do Danilo Barbosa, outro volante, esse volante mais defensivo Que estava no Nice da França, jogador de 26 anos Danilo Barbosa que chegou no Rio na última quinta-feira e realizou os exames Exames médico aí e assinou com o Glorioso até 2025 É isso aí, Botafogo forte no mercado E aí, objetivo E finalizando depois de uma longa novela também A negociação com o Olympiacos da Grécia O Botafogo anunciou também na noite, essa um pouco mais tarde também da última sexta-feira A contratação do centroavante Tiquinho Soares, de 31 anos Que faltava só um tiquinho ali pra negociação A missão é dar experiência ao setor ofensivo ali ó Falando um pouco da trajetória do atleta aí, do Tiquinho Soares Que atuou por diversos clubes Começou nos clubes pequenos também do Nordeste Antes de partir pra Europa em 2014 E lá por lá atuou pelo Nacional de Portugal, Vitória Guimarães e Porto Onde conheceu aí ó, o técnico Luiz Castro Depois jogou também lá na China, pro Tianjin E estava atualmente aí no Olympiacos da Grécia E onde fez ali 14 gols em 51 jogos Muita festa, muita euferia Agora chegue com a missão de elevar o futebol apresentado da equipe Essas contratações E como de praxe, vem aqui falando aqui em nome do canal EB Minha boa sorte aí ó Para os novas contratações do Glorioso Para essa temporada ainda, valeu? Vamos falar de pré-jogo de Botafogo e Atlético-Goianiense Jogo válido ali ó Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Lembrando que o Fogão ocupa ali uma posição modesta no Campeonato Apenas a 12ª colocação Com apenas 25 pontos Enquanto o nosso adversário se encontra na vice-lanterna Vice-lanterninha ali com 20 pontos Mas isso significa alguma coisa? Claro que não, vantagem nenhuma Que nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro Sempre tem jogos apertados Não tem jogos fáceis E sempre jogos pegados Então vamos para o quadro de habitagem Que apita o jogo de hoje A árbitra principal é Edna Alves Ela é FIFA, seguida das suas assistentes Também mulher, a Neuza Inês E Fabrine Costa Ambos FIFA O hábito do VAR é Luciano Falando um pouco aí também do confronto São 13 jogos Confronto Botafogo e Atlético-Goianiense 5 vitórias do Botafogo 3 vitórias do Dagão E 5 empates Botafogo também leva vantagem aí No saldo de gols Contra 21, contra 14 Do adversário Agora vamos para a escalação do Botafogo Mas antes Peço que se inscreva no canal Deixe seu like aí Fortaleça aí o canal do Eber Valeu? Compartilhe com teus amigos Nos grupos do WhatsApp Do Facebook É isso aí Dá uma moral aí para esse barbudo aqui Que fala com vocês aí Nesse pré-jogo Vamos com a escalação Do Botafogo Dos boços ali que eu fiz ali Do Botafogo que fez aí Nessa partida contra o Atlético-Goianiense Vamos lá Vem comigo torcedor botafoguense Torcedor mais apaixonado do Brasil Vamos aí fazer o esboço Da escalação de hoje Do técnico Luz Castro Tem de melhor aí para o Botafogo Estar enfrentando o Atlético-Goianiense Começando no gol aí Gatito Fernandes O Gato começa no gol do Botafogo aí A zaga provavelmente vai ser Vitor Cuesta E Felipe Sampaio A zaga que atuou no último jogo Contra o Ceará Ela deve fazer essa dupla de Defensores aí do Botafogo Na lateral direita Daniel Borges Se não vir com o Daniel Borges O seu substituto imediato É Renzo Saraiva Mas creio que ele deve vir mesmo com o Daniel Borges Saraiva não vive ainda Os melhores momentos ainda da sua carreira aí Então provavelmente o Daniel Borges Na lateral esquerda Marçal Esse provavelmente se tiver recuperado É o titular da posição Caso não esteja disponível para o jogo de hoje O Castro deve fazer opção ali pelo jogador Hugo Pelo jovem jogador do Botafogo Hugo ali na esquerda Mas tomara que o Marçal se recupere E hoje nos ajude aí contra o time goiano Jogo difícil aí Então o Marçal aí na esquerda Na cabeça de área eu coloquei Tietchê E Patrick de Paula Jogador também que tem um bom tempo Que não vem atuando aí pela equipe do Botafogo Muito criticado Muito criticado pela grande maioria aí Patrick de Paula dos torcedores Por ser essa contratação aí carésima Não tá apresentando aquele futebol compatível com o investimento Ali eu botei o trio aí Na esquerda também não tem muita novidade Já é fim O ponteiro deve fazer ali a A ala esquerda ali junto com o Marçal se jogar Aquela dobradinha esperta ali Deve jogar naquele setor esquerdo ofensivo ali No meio de campo eu botei o Eduardo Desde já que Luiz Lucas Fernandes Não joga, não à toa Ter tomado o cartão no último jogo contra o Ceará E tá suspenso Um dos melhores jogadores aí do Botafogo Lucas Fernandes E o provável substituto Ou não Ali na posição dele É o Eduardo Que tava jogando ao lado do mesmo Na direita Na ponta direita coloquei Luiz Henrique Pra fazer aquela ponta ali Jogador ainda que Tá meio fora de forma Tá meio fora de sintonia ainda da equipe Bom jogador Todo mundo sabe que é um bom jogador Mas precisa mostrar mais potencial aí Porque estamos chegando em reta final do Campeonato Brasileiro E precisamos aí desse crescimento desse jogador Então eu botei ele ali na direita E no ataque O Erikson O Erikson de centroavante Esse meu esquema aí tá no Esse esquema que eu coloquei aí tá no 5-2-3-1 Mas tem que Provavelmente deve ser o 4-4-2 Com o Eduardo se adiantando ali Junto com o Erikson Ou até mesmo fazendo ali Uma dobra ali Entre ou o Jefinho ou o Luiz Henrique Se aproximando ali mais do Erikson E o Eduardo puxando mais pro meio ali na marcação Então esse aí é o esboço De escalação Do jogo do Botafogo Para logo mais Que precisamos dessa vitória Pra dar um alívio aí na Na tabela de classificação Valeu? Então é isso aí Boa sorte pra nós aí desse jogo aí mais tarde Valeu? Então é isso pessoal É isso aí Botafogo agora aguardando Já com várias novidades Como já falei no programa Contratações de novos jogadores Que essas contratações aí Empaquita esses jogadores que vão entrar em campo hoje Que entrem com mais ânimo aí Que a concorrência no grupo Aumente aí Pra... O Botafogo tá subindo aí Elevando o patamar aí De atuações Desde já que o Botafogo Não tá apresentando Boas atuações No Newton Santos E tá devendo muito Mas agora é a partir de hoje A partir de hoje Sábado Pra gente tá aí ó Galgando coisas melhores no campeonato E esquece Esquece o passado Esquece os tropeços Que a gente tivemos Contra times pequenas Aqui no Newton Santos E a partir de hoje Dia 13 Dia 13 de agosto pra frente E o Botafogo começa a construir Essa nova trajetória aí É... Embalando aí no campeonato brasileiro Tudo isso que a gente... Que a torcida quer Hoje provavelmente No Newton Santos Eu sou um pouco É... Ogro Nos chutes É... De público do Botafogo Hoje deve dar umas 15 17 mil pessoas Tá bom Com sábado à noite 9 horas Tá excelente E que... Nós Vamos estar mais tarde Incentivando Lembrando que o canal EB Vai estar fazendo a cobertura desse jogo aí É... Escutando alguns torcedores Alvinegros Sobre a situação do time Sobre o que eles acharam Da contratação Desses jogadores Que vai vir pro Botafogo E claro Acompanhando o time aí Na beira do campo Na arquibancada ali Valeu? Fazendo aquela resenha Maneira ali com o torcedor Então é isso aí Muito obrigado aí Pela audiência Canal EB vai ficando por aqui E lembrando Somos todos Botafogo Até o fim Valeu?